Tá aí galera, já amanhecendo o dia. Aqui dentro da Vitória é escura, a gente procura escurecer bastante ela. Eu não sei direito que hora que é, deve ser mais de oito horas. Tem uma pessoa ali numa preguiça. E aí dona, amanheceu por aí? Ué, é muito gostoso dormir, hein? Dando frio. Olha só. No quentinho. Não entendi, é frio ou é quentinho? É no quentinho. É isso aí galera. Daqui a pouco nós vamos lá fora, tá ventando bastante. Nós temos umas coisas que a gente colocou ali fora que a Vitória não tá montada, nós viemos bem improvisadão mesmo. E tive umas coisas que ficou meio jogadão aqui dentro, nós colocamos lá fora. E tivemos que abrir os toldos por causa da questão do sereno, né? Só que tivemos que amarrar ele. Uma noite que... A tarde ali acho que deu um vento. Não, já foi a noite. Deu um vento, virou o nosso toldo ao contrário. Nunca vi isso galera. Subiu todo, ficou lá no treto, lá no céu. Arrebenta a lâmpada. Perdemos a nossa lâmpada também. Vamos ter que comprar outra lâmpada. Perdemos a nossa lâmpada. O nosso toldo foi bater lá no céu. Mas é isso aí. Até agora não temos nada programado pra hoje. Nós vamos ver o que a gente faz aí. Sempre tem alguma coisa pra fazer. O pessoal já tá chamando pra tomar café. Pois é galera, vai chamar a gente oito horas da madrugada pra tomar café. Vira oito horas agora? É. A ave marinha tem que dormir até meio dia. Pode isso. Vou dormir de novo. Vai dormir de novo. Então beleza. Vamos lá, enquanto você dorme. Eu também vou... Sei lá. Beleza pessoal, amanhecendo por aqui. Dá uma escovada. Tem que dar uma marra nesse cabelo, né? Aparecer no YouTube. Mas vai assim mesmo. Então estamos por aqui. O pessoal já tá fazendo a bagunça lá fora. É a Pedrinha que não acordou ainda. Nós estamos... Nós tiramos umas coisas aqui de Vitória pra gente... Arrumar umas coisas que... Modificar o jeito dela, né? E pintou esse trabalho pra gente vir fazer. E a gente saiu rapidão assim mesmo. Aqui a nossa cama é bem alta, pessoal. Como vocês podem ver, a nossa cama dá mais de metro de altura. Ó, pessoal. Já estão andando ali. São os irmãos lá do Rio Grande do Sul. Ela veio... Né? Pra ver o irmão. E aí teve a festa. Ela veio também pra festa. Já aproveitou a festa. E veio pra ver o irmão. E aí como eu tava dizendo pra vocês... Nós desmontamos, pessoal. Bastante coisa. Tiramos até os forros. Ó, que a gente vai refazer ela. Tem umas coisas que... Gente, no papel... Pra ser bem sincero pra vocês... No papel é uma coisa. Mas depois que você sai, começa a viajar... Aqui na parte da frente eu não vou nem mostrar pra vocês... Porque aqui dá susto, né? A parte da cabine ali dá susto a gente ver. Então no papel, gente, tem umas coisas que dá certo. Fica toda meio maravilha. Mas na hora que você põe pra rodar e põe pra acontecer mesmo... Aí o negócio fica diferente. Eu vou aqui fora. Hoje aqui vai ser um clima bem agradável. Dona Marlene já tá por ali. Já foi atacar um café. Então, com o exemplo pra vocês, pessoal. Agora eu vou lá fora afilar um cafezão. Que Dona Marlene fez um... Um pão caseiro. Dona Henrique também que veio. Que é a irmã aqui do nosso amigo Brandolfi. Ela sabe de muitas coisas. Então hoje tá sendo uma troca de cultura. Vamos lá, pessoal. Filar lá aquele rango. Olha só que rosa bonita, gente. Coisa mais linda, hein? Meu, meu, Brandolfi. Já amanheceu por aí? Eu ia lá. Se acordar, você já tá andando? Já tô andando, mas vai tomar um tima, bai. Bom dia, senhor. Bom dia. Como é que você tá? Tranquilo? Bom demais da conta. E aí, o frio? Você tá tranquilo, né? Você que é gaúcho, né? Tá tranquilo, né? Não tem nada, gaúcho. Eu tô aqui já. Gaúcho fugindo do Rio Grande. É a mesma coisa. Eu acordei cedo, aí fiquei mais meia hora na cama, mais de acoberta que eu falei. O vento aqui, ó. Mas tava ventando gostoso, né? Eu durmo aqui, ó lá. Daí eu enxergo tudo o dinheiro, o vento, as folhas aqui. Aí desceu tudo as cortinas hoje, né? Teve que descer, né? É, desceu tudo. Entendi que fica assim, aberto, quer lá. Mas hoje o vento... Não, eu durmo sempre na rede, né? Ah, sim. Mas daí quando tá frio que nem ontem, hoje, mas ontem eu fiquei na rede ainda. Ficou na rede? Aí quando eu acordei uma hora, tava frio. Aí eu vim ali e peguei mais duas cobertas. Eita! Aí eu botei na rede lá, aí fiquei na rede, daqui a pouco acordei há três horas. Aí eu tava congelado. Aí acordei não era pra mijar, não. Aí de frio mesmo. Assim já. Não deu. Primeiro de frio embaixo da coberta, na rede. Eu falei, sai fora, vou ter que ir pra cama mesmo. Tá frio demais. Aí eu botei na cama, arrumei a cama, a cama é gelada, né? Falei tudo. Aí botei umas quatro, aí saí carro roubando cobertas, todo mundo. Pegando o que tiver e põe lá. Botei umas quatro cobertas na cama, aí eu fiquei quase 20 minutos lá esperando. É que aqui já é friozinho a noite. Aqui já é friozinho a noite, ainda vem mais o tempo. Também agora tá na época, né? É, não, é. É, por exemplo, dá um frio mesmo. Dá um frio. É, ué. Pois é. Pessoal, agora nós vamos descer na toca da onça. Epa, aquele dois ali é a onça. Ah, não é. Pensei que era a onça. Mas aí ia sair correndo, velho. Pessoal, aqueles que tem um negócio, aqueles que é tal da toca da onça. Vamos descer essa estradinha. Descer essa estradinha. E nós vamos... Parece que eu peguei um carrapicho. Até a toca da onça. Aqui tem. Aqueles que tem carrapicho, né? Ainda bem? Eu ia falar, pai. Levanta um pouquinho a calça. Ainda bem que agora é a hora da... Eu vou levantar a calça. Porque a orientação é levantar um pouquinho a calça. Não estou vendo, não. Vamos ajudar a caminhar. E se me limita, hein? Eu andei pra lá do rio. Cara, olha isso aqui. Aqui nós vamos passar no portal. Vai direita ou vai pra esquerda? Pedro falou que é para ali. Pedro já veio. Então vamos seguir o líder. Vamos seguir o líder. Olha só aqui. Um portal, velho. Que coisa mais linda. Ó. Vai. Que coisa mais linda. Trepadeira. Eu queria atrás. A onça só pega o primeiro e pega o último, Lili. Ou vai pegar Pedro ou vai pegar o C. Ela pega o primeiro ou ela pega o último. Pessoal, ó. O céu está aberto. Eu estava filmando para cima, mas eu tomei um tropicão. Estava filmando para cima, mas eu tomei um tropicão. Olha só, galera. Olha só a espessura dessa árvore, velho. Olha. Isso é madrugoso. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, galera. Olha o tamanho dessa criança, para vocês terem a ideia. Olha lá, pessoal. Olha lá. Está vendo? Pessoal, isso aqui nada, nada, nada. Tem uns 50, 60 metros de altura. Essa mato grossa. Quantos anos será? Que essa árvore demorou para chegar aí. Galera, e nós chegamos aqui aonde que é a Toca da Onça. Para vocês terem uma ideia, gente. Olha a altura desse barranco. Aqui é o rio. Ou seja, algo que nós já tivemos aí, chamado de rio. Então, uma das coisas que a gente chama atenção nesse alerta para essa situação, pessoal, é... É isso, gente. As nascentes. As coisas que nós estamos fazendo. Olha aqui, gente. Aqui era o rio. O que nós estamos vendo lá? O fundo. Olha a casa de aranha. Cuidado a casa de aranha, velho. E olha essa árvore, pessoal. Aqui na beira do rio. Eu vou chegar mais perto. Para vocês verem. Olha aí, pessoal. E essa aqui, pessoal, é a árvore onde a onça mola a unha. Vamos ver aqui se a gente encontra em algum lugar aqui que a onça mola a unha. O que nós encontramos aqui? Casa de aranha. Aqui. Onde a onça mora, mola a unha. E aqui, pessoal, o pé dela, olha aqui, gente, ó. Para vocês terem uma ideia. Aqui é tudo oco aí dentro. Olha aqui, pessoal. Dei-me livre, mãe. O que foi isso, gente? Ó, pessoal. E aqui é um oco. Vai lá para dentro. A árvore é isso aí? Eu não sou biólogo nem nada, mas... Acredito que eles já comprometem, né? Diz que pitou, diz ele, já tem mais de 100 anos só essa árvore aí. Olha o tamanho daquela casa de cupim, galera. Louco, bicho. O cupim aqui está de festa. Aqui é perigoso a abelha, né? Andou, 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 não encontrou porra nenhuma. O pessoal é aqui, ó. Pelo jeito o rio desce de lá para cá. Ele ande. É, aqui é perigoso, né? Mas é verdade, mas... Cobra é inteligente. Aqui é o rio, galera, ó. A cobra tem muito mais medo de nós do que nós dela. A cobra tem muito mais medo de nós do que nós dela, porque ela sabe que nós somos o predador mais feroz que existe nesse planeta, né? Ela, ela ataca numa defesa, né? Ou para ela alimentar. Como que anda com uma medrosa, né, João? Ela não ataca a gente assim, só por atacar. Ou ela ataca numa defesa, ou ela ataca numa caçada. Olha só, pessoal. Aqui é o rio, ó. 100% seco. Então, quando a gente fala sobre as coisas das agressões, né? Ali, pessoal, tem uma pocinha de aguinha, ó. Deixa eu abrir o zoom aqui. Olha. Deixa eu ver se dá para a gente ver. Pessoal, olha aqui, ó. Olha o que sobrou do rio. Ali. Olha lá, gente. É só o que a gente tem de... De aguinha que sobrou do rio. Então, para quem fala, ah, eu não quero que chove. Ah, Cristo Rei, está faltando água. Galera, esse problema de água é crônico, é preocupante. Vamos lá. Voltar? Não, vamos voltar. Ave Maria, pessoal. Natureza é tudo, né? Então, essa é a nossa... Nosso rolê de hoje. Hoje é segunda-feira. A gente ir embora agora de manhã. Mas nós vamos... Ajudar o pessoal aqui agora de manhã. Vai chegar uma... Uma ração lá para o gado. Nós vamos aqui ajudar... O Tio Zé. Carregar o... O caminhão. E aí a gente almoça. E depois do almoço a gente desce. Aí, pessoas. Aqui nós estamos dentro do lago. Nessa época agora. Vocês estão vendo que está verdinho, né? Porque ainda tem a umidade da água... Do lago. Ó. Aquele lago lá que eu... Que o Pedro está pescando lá, ó. É esse mesmo... Esse mesmo lago aqui, ó. Eu não vi por aqui, não. Eu vi por lá. Ó. Aqui nós estamos dentro do lago, pessoal, ó. Aqui é uma casa de jão de barro. Uma casa de jão de barro, pessoal. Eu vim por lá, ó, João. Cheguei até aqui. Eu vi essa casinha. Tem essa aqui e tem outro lá em cima. Essa aqui já está abandonada. O pau já está seco. Tem um mês que eles venham. E vai fazer que, ó, tem... Olha aqui, pessoal. Aqui nós estamos dentro do lago. Eu vou ali para vocês verem. Olha o outro lá, João. Para vocês verem lá, pessoal. Tem uma outra casinha de barro aqui. Ela deve estar nativa. É onde tem um mês. É onde tem um mês. Eles voltam. Aí eles vêm. Daqui três meses. Eles voltam. E fazem o filhote. Galera, tem alguém com calor. Olha onde que está. Ó. A gente não vai lá próximo para não atrapalhar aquele banho, né? Indo para a sua piscina. Olha lá. Ó, gostoso. Olha aqui na piscina. Refrescante esse banho de piscina. Pessoas, olha. É uma ceriema lá, ó. Estão vendo andando lá, pessoas, ó. Olha lá. Uma ceriema é um gavião. É uma ceriema. Tchau, caramelo. Cortou, caramelo. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vai dar suco o outro bicho. É isso aí, galerinha. 4h10, vamos lá. Para não pegar a BR de noite. Segundar essa tarde. Chegando em Cuiabá, a fumaça, a queimação. Onde estava no mato, não tinha nada disso. É. Acho que nós estamos sentindo a diferença do crime, porque nós estávamos lá. Lá tem poeira, né, galera? Porque faz hora que não chove. Mas olha isso, gente. Lá estava frio também. É. Aqui nós estamos com muita, é? Fumaça. Não será essa para-brisa que está suja lá. Não. Fumaça mesmo. Está aí, galera. Chegando, então. O IPG. Deixa eu senter aqui, mas é que vai filmar. Vocês não vão ver eu nunca. Estamos chegando agora. Lá do... Sentindo o nosso amigo do Iba, do Brandolf. Nós chegamos dois dias lá. Dois dias? Três dias, né? Três dias. Três dias. Já está chegando. Nossa vitória. Show de bola. Vamos lá também para fazer o teste, né, na nossa válvula termostática. Reagiu muito bem. Aprovado, né, João? Aprovado, vitória. Temperatura do motor estável. Parabéns aí, nosso amigo Afonso. A gente deixa um abraço legal para o Afonso, que é o nosso mecânico que cuida do coração da nossa vitória, né, somado com o pouco que a gente sabe. e aí nas aulas das discussões. E a Marlene falou para não falar, mas se eu fosse comprar a válvula original do carro, seria um valor três vezes maior do que o valor da válvula que nós compramos. Então, se você tem uma van do gato aí e o motor dela seja 2.8, você pode comprar uma válvula termostática aí do Fiat Uno Miller, que é a mesma coisa bacana, temperatura normal. Vou pegar aqui o telefone com a Marlene para me filmar que é a temperatura. Então, olha aqui, galera. A temperatura. Está vendo aí, galera? A gente foi lá no cinto, voltamos do cinto e a temperatura nessa aí. É isso aí. E agora, né, a base grande é isso aqui. Mas está de boa. Então, a gente vai nessa, vamos voltar lá chegado na Terra Santa, beleza? Valeu, galera. Tchau. Fui. Um lugar que eu amo. Vai, gente, é grande. Uhul.